E aí rapaziada, boa boa, também iniciando pra mais um vídeozão pra vocês, mais um vídeo top, certo? Mais um vídeo pesado daquele jeitão que vocês gostam, rapaziada. Aí, a parada é o seguinte, quinta-feira, marota, tamo aqui ó, de mobi 4 tempo, rapaziada. Essa daqui é das boas, meus parceiros, se liga só, mobisona chique, chave de manobras. Rapaziada, a parada é o seguinte, hoje vamos gravar um puxou, cortou, raspou, em terceira pessoa, com essa mobi aqui que tá muito chave, certo? Eu não tô usando a webcam, então vai ser assim, rapaziada. Só em terceira pessoa mesmo, sem a webcam, daquele jeitão raiz clássico que eu tô ligado que vocês gostam, certo? Então, rapaziada, de começo já vai deixando seu like, que o vídeo vai tá muito louco, meus parceiros. Se o vídeo ficou da hora, rapaziada, já divulga pra algum amigo seu, já compartilha esse vídeozão, demorou? E é isso, rapaziada, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, passa nas redes sociais que tá na descrição do vídeo, demorou? E é isso, não esquece de deixar o seu comentário também, beleza, rapaziada? Comentário fixado, vai tá uma motinha pra vocês aí, meu parceiro Maladeza, que desenrolou, desenrolando nessa motetoka. E a skin vai tá também no comentário fixado, demorou? Então vambora, rapaziada, partiu. Se liga, rapaziada, tamo aí com a mobisona há 4 tempo. Vai mandar ao escuro, hein? Ó. Já começa daquele jeito, hein? Já começa daquele jeitão, meus parceiros, que vocês gostam, né? Ó. Aí, já vamos descer aqui, ó, no clássico, ó. Ó, puxou, cortou. Tá ligado, né? Raspou, moleque. É a página que estrala. Ó, a mobisona com CDzão de corte, tá sem filtro. Tá com escapezinho aí, né, mano? Chave. Ó, o cara mandou ficar esperto ali, hein? Eita. Será que ele naquele negócio lá, igual daquele meme, fica esperto? Rapaz, deu medo, hein? Toma. Aí, rapaz. Ixi, olha os tiras. Olha os tiras. Vai segurando, minha família. Mobisão 4 tempo naqueles piques, ó. Aquele videozão clássico, né, meus parceiros? Você é louco? Tava numa vontade de gravar um videozão assim. Vocês não têm ideia. Cadê? Já vamos meter marcha aqui, ó, pra cá. Toma aí, ó. GTA TC Brasil, pra quem não conhece, mano. Muita gente vendo os meus vídeos. Eu vejo nos comentários direto, rapaziada. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? GTA TC Brasil, meu parceiro. Não tem segredo, mano. A vida inteira gravei esse jogo aqui, vamos dizer assim. Uma boa parte do tempo, né? Vou falar a vida inteira que eu tô mentindo. Eita, eita. Nossa. Nossa, quase deu ruim, hein? Mais uma boa parte aí, rapaziada. Já gravei muito, mano. Com esse GTA e gravo até hoje. Então é GTA TC Brasil, mano. Não tem segredo. Toma. Tá dando cura, hein? Mas tá daquele jeitão, moleque, ó. Ó. Eita, os menores, os menores. O menor roqueiro e o menor surfista. Tá segurando. Os menores é chique, hein? Ixi. Ah, lá vem, lá vem. Lá vem o rocão. Ah, meu Deus. Tá querendo arrumar pra cabeça, hein? Já manda o puro. Puxou. Ó, nada é esse Jim. Cortou. E rascou, meu parceiro. Ó. Daquele jeito, moleque. Aí, vamos encostar lá pro lado do centrão. Lá pro lado do centrão, ela vai desenrolar, hein? Ai, caliquinha. Toma. Mano, que saudade que eu tava, tipo, de gravar um videozão assim, ó. Tá ligado? Nesse estilo aqui mais raiz. Olha lá. Olha a Duster, menina. Será que os caras vêm atrás, ó? Ixi, os caras vêm atrás, hein? Os caras vêm atrás, moleque. Cadê? Será que tem a câmera do drone? Da viatura? Eita. Rapaz, tá dançando na moto ali. Ó lá, rapaziada. Ih. Aí, ó. Quase que nós bateu, hein? Ó, a viatura tá mó devagarzinho, mano. Ó, os caras vêm passar meio tranca na viatura, ó. Fica vendo. Ó lá, ó lá, ó. O menor é doido, ó, rapaziada. Os caras é doidos, filho. Deixa eu acelerar minha mobizinha aqui, que senão a gente não pode perder tempo não, hein, meus parceiros. E não esquece, rapaziada. Sexta-feira tem videozão clássico aí pra vocês. Videozão de meio-dia. Juta às 19 horas. E amanhã tem surpresa, hein? No vídeo das 19, rapaziada. Pode ir pra que vai ter surpresa. Daquele jeito, meus parceiros. Já quem pegou a notícia no ar aí já sabe, né? Mas quem não pegou, aguarda aí até 7 horas da noite de sexta-feira que você vai descobrir. Ó, vambora, rapaziada. E o quebrãozinho, será que sai? Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Ó. Toma. Já manda o puro. Ah, meu Deus. Olha ele aí de novo, ó. Vambora, filho. Que é Pelé nos cana. Vamos aqui no lado do centro. Toma. Nossa, meus parceiros. Que bagulho chave, hein? Vai completar o kit, ó. Mobizinha, filho. Tá achando que a mobizinha é focada de telha. Ó, ó de lombada, ó de lombada, ó. Toma. O puro, meus parceirinhos. Vamos aqui, ó. Agora é lado de praia, hein? Isso aí, louco. O videozão tá muito top, rapaziada. Tá dando gosto de gravar, hein? Aí, ó. Lado de praia, certo? Ó de lombada, ó de lombada. Toma. Puxou. Cortou. O clássico. Raspou. A ondulação será que tem grau também? Vamos lá. Ó. Toma. Aquele quebrãozinho de leves, né, meus parceiros? Que vocês gostam. Ó. Gato macho é grau, filho. Mobizinha parece bicicleta. Toma. Ai, calica. É o puro, meus parceiros. E aí, rapaziada, passa nas redes sociais também, hein? Tem perfil no Kawaii, tem perfil aí, ó. Tudo certinho, bonitinho. Costa lá no Kawaii que tem vídeo diferenciado, hein, meus parceiros. Só encontra videozão top lá, hein? Vamos dar um raspa na favela agora pra fechar o kit com chave de ouro. Ó, toma. De lombada, hein? Suportizão de barro da motoca já tá como, ó. Derretido, filho. Derretido. Vamos chavear na favelinha agora, hein, subindo. Se liga. Vamos subir no grau, mas foi melhor. Passou daqui e já é grau, ó. Toma. Ó, a melodia. Será que sai aquela melodia na Mobizona? Ó o zombie, ó o zombie. Ixi, desceu da viatura, hein? Rapaz, aquele ali desceu da viatura, deu até medo. Acho que ele não vem atrás não, Flamengo. Ó, subindo o murro inteirinho, papai. Vai fechar o kit, ó. E raspa, né? Na era, moleque. Rapaziada, vamos finalizar descendo e já vou encerrar o videozão, meus parceiros. Não sei quanto tempo tá de vídeo, mas já tá o suficiente, né? Ó, vamos descer mueno, filho. No final da favelinha nós mandamos aquele raspão lindo. Aí, ó. Ah, não é rucã, não dá não, rapaziada. Será que dá pra descer de boa? Vamos rucã que é chatão, mano. Os caras ficam atirando, tá ligado? Ai, eita. Toma, vai finalizar, papai. Ai, calica. E a melodia, ó. Toma. É isso, minha rapaziada. Deixa eu parar o mobizão aqui pra nós finalizar o vídeo, certo? Na era, ó. Aí, nós ativou o vapo com a mobizinha, hein? Vocês gostaram do videozão? Não esquece. Deixa seu like que é muito importante. A sua inscrição, confere aí se você já é inscrito no canal. E se você não é inscrito, convido você a se inscrever que aqui tem conteúdo todo santo dia. Certo, meus parceiros? Tamo juntão. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Muito obrigado pelo seu like e o seu comentário. É nóis, rapaziada. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.